Agora a gente ainda tinha todo o caminho de volta até a porteira do Mirante Para seguir em direção a porteira do Canyon Josafass Apesar da gente estar bastante cansado ainda O caminho se tornou mais fácil pelo fato da gente já ter perdido o medo E ter se acostumado com a diversidade do percurso 1, 2, 1 1 Arlei Vamos lá. Vamos lá. A volta foi bem mais fácil. Vai voar pedra. Deu? Vamos lá. 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 Vamos lá! Está no búch, está no búch, está no búch! Ale! Está no búch, está no búch. E esse foi um trecho em que Todo mundo já estava muito cansado Já estávamos a horas fazendo o percurso E aquele alagamento à direita Estava realmente muito fundo Decidimos então passar por fora dele Que era por dentro da parte de trilha Ali pelas árvores E bom, como vocês vão poder ver Eu tomei meu segundo tombo Comprei meu segundo lote E não, eu não editei nada na imagem Eu realmente caí em câmera lenta Porque simplesmente eu estava muito cansado Eu não conseguia mais segurar a moto E não conseguia mais segurar a moto Vamos lá. E após horas rodando e andando no terreno extremamente adverso, chegamos ao Cânion Josafás, que era o nosso destino final. Muito bonito lugar, o caminho realmente muito interessante, e agora ainda teríamos toda a volta. Música Música Como é possível notar nesse momento, o alagamento estava tão fundo, que a água quase bateu no banco da moto da frente, que era uma Tenerê 250 também pilotada pelo JP, e eu quase fiquei nesse alagamento também, porque ele estava em alguns pontos realmente muito fundo. Mas deu tudo certo, e logo adiante eu apresento imagens do que resultou aquela água próxima ao banco da moto dele. Música E ainda assim, após a limpeza do filtro de ar e da vela, a moto andou ainda cerca de 170 km até em casa, sem nenhum problema. É, gurizada. Sobrevivemos ao Josafás. Na verdade, o caminho mais complicado nós achamos do mirante, que tinha muito mais obstáculos. A gente está morto, todo mundo morto. Foi quantos quilômetros de off? 60 km. 65 km de off, mas off de verdade, não era areinha não. pedra solta, lagamento, barro, muita pedra, mas valeu. Valeu cada quilômetro. Valeu os tombos também. Cara, foi sensacional. Valeu aí, Eduardo. Aí, gurizada. Valeu. Dale. Essa aí, essas são as motos sobreviventes. Visitem o Josafá, gurizada. Vale a pena. Mas venham com disposição. Música Tchau, 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 tchau Obrigado.